Concurso PEMERG, soldado, vai chamar geral, Rodrigo Marcelo aqui, já chega até com o like, inscreva-se no canal. Pessoal, foi dado aí o recado de que o edital vai sair esse ano e que as provas estão previstas para o ano de 2023, beleza? Para soldado da PEMERG. Pessoal, eu vi muita gente, né, eu vejo muita gente reclamando, ah, esse edital não sai, é lendo urbana esse edital da PEMERG. Ou seja, eu sei o quanto é difícil, eu sei que é chato, você está numa expectativa de anos esperando para esse edital sair e nada, e bate aquele desânimo. Eu recomendo o seguinte para você, estudar. Pessoal, eu já passei por situações similares, imagina só, você precisando tanto de uma oportunidade, você passa em primeiro colocado em um concurso público e o órgão só te chama seis anos depois. É, pois é, aconteceu isso comigo, pessoal. Imagina só, imagina só, eu fiz um concurso em 2016, uma época que eu estava precisando muito mesmo, muito de uma oportunidade de segurança, de grana, e, né, eu fiz um concurso, concurso top demais, concurso que, assim, naquela época ali eu falei, soluciona todos os meus problemas, é um concurso que eu até me aposento aqui, eu até me aposento. Então, eu passei no concurso, passei em primeiro colocado e só me chamaram seis anos depois, pessoal, me chamaram agora há pouco tempo, eu tive que recusar, né, tive que recusar. Mas aí, eu até falei sobre isso aqui no canal, eu tive que recusar porque consegui outro melhor, outro concurso melhor. Mas eu fico pensando, se em 2016 eu passasse no tal concurso, e aí, será que eu estaria onde estou hoje? Será que eu teria passado em diversos concursos? Será que eu teria adquirido experiência? Será que eu estaria aqui, aqui mesmo falando com você, que em 2016 eu não estava aqui, colocando as caras na web? Não estava, nem sonhava, nem pensava vir para cá. Então, pessoal, são coisas da vida, beleza? Eu recomendo você fazer o seguinte, papo de irmão, papo de amigo, papo de profeta, e estude, e estude, beleza? Eu já trouxe aqui, Tenente Rafael, Tenente Rafael já falou, passou várias dicas, depois você confere o vídeo, já recomendou estude, você que é iniciante principalmente, né, você que está começando a estudar, recebo muitas mensagens, pessoas perguntando, poxa, não sei por onde começar, como estudar no concurso da PMERJ aqui, tem vários conteúdos eu falando, tá? Então vamos lá, para você passar no concurso da PMERJ, diante de tudo, você tem que saber o que é um edital. O que é um edital? O edital é a documentação de toda a regra do concurso. O que é um concurso público? O concurso público é uma forma democrática de você conseguir ter acesso a um cargo público, beleza? No caso da PMERJ, você vai estar passando, vai ter acesso ao cargo público, que após um tempo você vai adquirir a função de estabilidade, certo? Então, na PMERJ, beleza? Você vai entrar de forma democrática, sem essa de peixada, sem ser filho de A, de B, mas assim, tem pessoas que fazem o concurso que, ah, meu pai é sargento da PM, ah, meu pai é um tenente, tem situações dessas, mas você vai ter que entrar de forma democrática, não por indicação, não existe isso. Você vai fazer a prova, você vai ter que testar os seus conhecimentos intelectuais para passar na prova, você tem que alcançar um resultado mínimo para estar com o status de aprovado ou aprovada, certo? Mas é óbvio que você não vai para a prova para fazer resultado mínimo, você vai para a prova para fazer um resultado máximo, apesar de que o concurso da PMERJ, um concurso que você passando, raspando, tem possibilidade de ser convocado ou convocado. Claro que vai demorar, não vai ser assim rápido. Você vai ver a galera indo para o TAF, participando das outras etapas, você vai esperar um pouco, né? Aí vai ficar aquela ansiedade, aquela aflição vai ser igual ao que aconteceu comigo. Que eu passei também na PMERJ, passei raspando, passei raspando na redação. Esperei dois anos para ser chamado. Imagina a aflição na época que eu passei. Aí fui lá, fiz o exame médico, fiz o antropométrico, fiz o teste físico também. Aí eu desisti em nenhum psicológico, né? Mas essas etapas aqui, eu sempre estou dividindo aqui minhas experiências com vocês, certo? Aqui no canal. Quem me segue sabe, beleza? Então é isso que você tem que entender, tá? Eu dei aqui uma definição de concurso público, tá? No meu ponto de vista. Aí o que acontece? Você tem que ler o edital. Poxa, Rodrigo, tem que ler o edital, pessoal. Não tem jeito. Tem que ler o edital para você saber tudo sobre o concurso. Você tem que saber a altura máxima, a altura mínima, né? Você tem que saber a escolaridade, no caso, ensino médio completo. Tem que ter a CNH, categoria B, beleza? Rodrigo, mas eu estou terminando o estudo. Posso fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. Não precisa ter experiência, tá bom? Rodrigo, eu tenho carteira D. Ótimo, excelente. Excelente, né? E você tem que saber o que cai na prova. Português, História, Geografia do Estado do Rio de Janeiro, Sociologia, Informática, Direitos Humanos, Legislação de Trânsito e Redação, tá? Então, atenção aí quanto à matéria de Sociologia, você tem que estudar o livro do Pércio Santos. Livro muito recomendado. Creio que eles devam estar sugerindo esse livro na bibliografia do próximo concurso. Creio eu, tá? Há boatos aí, né? Todo mundo falando, ah, vai cair raciocínio lógico, vai cair geopolítica pessoal. Isso é boatos. Em tese, vai continuar o mesmo conteúdo programático. Tá bom? Em tese, o mesmo. Eu, se eu estivesse fazendo o concurso, eu ia seguir o conteúdo programático anterior. Agora, vai ter mudanças. Óbvio, já falei aqui. Vai cair três leis. Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e a Lei da Pessoa com Deficiência. Tá bom? Tô aqui apelidando. Depois você vê aí ao pé da letra o nome dessa lei aí do deficiente. Tá bom? Mas assim, são três leis que você vai estar trabalhando no seu dia a dia, você tem que ter o pleno domínio dessas leis. Tem que estudar que vai cair aí. Agora, não sabemos se vai cair ali dentro dos direitos humanos ou vai estar isolado. A gente não sabe. Beleza? Eu sei que vai cair essas três leis. Pode cair na sua redação também algo sobre essa lei. Então, você tem que se atentar quanto a isso. Beleza? Então, estude. Estude. Não marque o bobeiro. Eu sei que bate aquela vontade de desistir, mas não desiste. Vai estudando aos pouquinhos. Vai caminhando conforme o seu ritmo pra você conseguir alcançar o consulado de aprovação. Vai por mim. Porque esse edital vai ser publicado e você vai ficar no desespero de querer estudar, querer fazer tudo de uma vez só. Não é. Estude aos poucos, devagar, no seu ritmo, no seu tempo, pra você conseguir um resultado positivo. Tá bom? Então, no meu ponto de vista, esse edital vai sair logo, logo. Eu acredito que as provas devam sim ser, né, aplicadas em 2023, até porque você vai ter mais tempo. Ainda mais você é iniciante. Vai ter mais tempo pra estudar. Vai seguir igual tá em Minas Gerais. Minas Gerais tá saindo vários editais, né, agora e com provas final do ano. Top demais. Tá favorável o tempo. Isso vai favorecer os iniciantes. Agora, a galera que já tá avançada, a galera que já tá acostumada com o concurso público, eu mesmo. Eu já fiz editais aí com dois meses. Onde mesmo eu sou servidor público hoje, eu estudei dois meses. Estudei dois meses ali, tirei a primeira colocação. Isso porque eu já tenho experiência, já tô nessa live de concurso há muito tempo. Não tô aqui querendo romantizar nada. Ah, estudou sem saber nada. Não existe isso. Isso é mentira. Estudou 12 horas. Para com isso. Tá? Eu passei em primeiro porque eu já tinha experiência. O cargo que eu fiz era um cargo que eu já vinha fazendo prova, já tinha vivência. Então, isso favoreceu. Não tô aqui falando que, ah, foi fórmula mágica, fiz acontecer. Sai disso. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Os melhores materiais que emergem. Link na descrição desse vídeo e nos comentários. Pega o seu agora. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo com geral. Qualquer dúvida, meu contato sempre é na descrição desse vídeo. Fico por aqui. Basta mais geral. Até.